Olá, pessoal! Vamos pintar esse lírio, gente, essa cor bem mais clarinha do que essa, tá? A gente vai usar o bebê salmão na primeira etapa desse lírio. A gente vai começar com essa daqui, ó, que ela tá por trás de todas. Depois a gente vai pular pra essas duas aqui que tá escondidinha também, tá bom? Ó, a gente vai por aqui fazendo isso, colocando esse salmão bebê. Eu quero ela com uma cor bem suave, vai ficar mais suave do que essa outra aqui, mas, porém, não vai fugir da tonalidade. Ó, coloco, deixa esse meio sem quinta, porque a gente vai entrar com a branca, gente. Ó, eu vou colocar essa cor branca aqui, ó, no meio dessa pétala. Olha só. Depois de fazer isso, com essa branca, agora a gente vai limpar o nosso pincel. Agora a gente vai pegar a nossa, essa tinta aqui é Flamingo, tá? Pra gente fazer a nossa sombra, ó. Aí a gente vai fazendo isso, tá vendo por aqui assim? Pegando um pouco das outras pétalas, pra gente fazer essa profundidade aqui, ó. Depois a gente sobe, ó, e vai puxando pra dentro. Pra cima, melhor dizendo, ó. Agora a gente vai pegar e vai fazer esse risquinho aqui, tá vendo? Esse risquinho. Dessa forma, a gente vai pintar essa, essa e essas daqui. Essa última vai ser diferente. Então, eu volto com vocês pintando essa última. Então, pessoal, ficou assim, ó. A diferença é que tem uma dobrinha aqui, a gente vai colocar, pinta do mesmo jeito assim. Depois você vem só fazendo o sombriado com a Flamingo, tá bom? Agora a gente vai pintar essa. Essa daqui a gente começa, ó, da ponta. Colocando esse salmão bebê. E o branco nessas outras partes, ó. Começando daqui, tá vendo? Isso aqui não é só no meio, não. Porque aqui, ó, se a gente der mais claridade aqui, aqui dá mais profundidade, tá? Ó, aí a gente vai encontrar essa tinta uma com a outra. Colocar mais um pouquinho de salmão bebê. E agora a gente vai completar com o branco. Feito isso, gente, a gente vai pegar a coral, ó. Vai só dar uma sombrinhada. Bem pouca tinta mesmo. E agora você vai pegar e você vai fazer sua nevurinha. Tá vendo? Agora, gente, eu vou pegar o meu pincel filete. E com a minha tinta Flamingo, eu digo corar, mas é Flamingo, tá, gente? Ó, você vai dando batidinha aqui, fazendo essas tintinhas que o lírio tem. Em todas as suas pétalas. Feito isso, agora com o meu pincel número 4 aparado, dá conta daquilo que tem pouca cédula. Com a Flamingo, a gente vai puxar a sementinha, tá vendo? Ó, deixa uma grande, uma menorzinha, outra maiorzinha. E a gente vai fazer igual a gente fez nisso. Feito isso, a gente vai vir com o salmão bebê, ó, dando só um volume. Você dá batidinha, não vai fazer muito, não. É bem pouquinha mesmo. Só pra dar um volume. Ó, não vai ter em cima. Pronto. Feito isso, a gente vai vir agora com o amarelo ouro. E na pontinha de cada esse, você vai fazer essas sementinhas assim, tá vendo? Ó, todas elas. Feito isso, agora você vai vir com o branco, ó. Dando só. Colocando um pinguinho só em cima de cada sementinha. Gente, essa é a dica de hoje. Se inscreve pra mais dica. Tchau, tchau.